Ela dá vacuna, amor, que do Valda Bela Namora com ela, nunca mais se viu pra mim Uma namorada, sim, do Valda Bela Namora com ela, e não seja os dois Ela dá vacuna, amor, que do Valda Bela Namora com ela, nunca mais se viu pra mim Uma namorada, sim Hoje eu vi que esse amor Eu perdi e acabo Sem querer renascer A vontade de ser feio A caminho da canção A vontade de ser feio A vontade de ser feio